. 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 Um certo coração, junta os corações, junta, todo mundo ajuda um pouquinho. Está errado viver separado, está errado viver longe do outro, está errado viver sem comunhão. A igreja não é feita do eu sozinho. Muita gente diz assim, você é a igreja, mentira. Onde tiver dois ou três, a igreja é gente. Você tem tempo de ouvir, irmão. Ah, pastor, mas o povo é muito difícil. Quem já perdeu a paciência consigo mesmo? Tem dias que você falou assim, eu não estou me aguentando. Quem já passou por isso, levanta a mão e dá para cima e me dê. Então, deixa eu falar um pouquinho. Se você não está se aguentando, nós é que temos que aguentar. Ah, gente, bom, me ajuda aí. Me ajuda aí. Então, tenha mais paciência conosco. Porque nós estamos tendo uma paciência infantil por outra. A parte siga o mal. Por que você sabe que já está fazendo errado? Como é que você está fazendo? Você começa a fazer uma coisinha pequena, certo? Que Deus acrescenta. Uma pequena, pequena. Você já sabe. Tem gente aqui que não precisa de oração para saber o que tem que deixar de fazer errado. Certo? Tem gente que já sabe. Não precisa de oração. O que é que você está fazendo errado? O que o Espírito já me falou? Para, cara. Para. Está criticando os irmãos no seu coração? Para. Cara, está usando você uma moça formosa, uma mulher formosa. Está cheio de postagem sensual no seu Facebook? Tira. A senhora está lá de biquinho, casada? Para quê? Você é forte da família. E de seu marido? Não. Do Big Brother. Está forte. Fala. Fala. Os caras, os rapazes da igreja, todos sem blusa, mostrando lá. É isso, velho. Não é que você vai jogar na sua? É, ué. Que terrá, Jesus já falou, já, com certo, já. Às vezes você está na igreja, na igreja, gosta da igreja, não decidiu pelo batismo, decida. Porque Jesus falou que quem crê deve preservar você. Quem aqui não batizou ainda, levanta a mão. Batizando até hoje, levanta bem, ela está dizendo. Então, gente boa, só descuta uma decisão. Eu vou batizar. O Jesus que me mandou, comedeça. Que assado, hein? Quem aqui não estava afastado da igreja, veio hoje, tem que voltar. Levanta a mão. Olha, eu estou precisando voltar. Quem é? Deixa eu ver. Tem alguém aí? Isso, já põe o rosto na frente do Jesus, eu já estou de volta. Olha, ele é assim, gente. Olha, ele é assim. Vamos embora, mais uma. Troque a retaliação pela reconciliação. Ali está, retaliação. É, retaliação pela reconciliação. Busque a paz e tenha-te por alcançado. Tem gente que fica repetindo assim. Essa eu vou perguntar. Eu ajudo na igreja, mas pés de fulano eu não ajudo. Ele do lado de lá e eu do lado de cá. Com ele, eu não sou. Não falo isso com todo mundo, não. Falo só consigo mesmo. Lembra lá? Conversar melhor com você mesmo. Há muita briga em casa toda. De vez em quando uma briga em casa, eu já comecei do nada. Já comecei lá? Do nada. Vocês não sabem o que estão discutindo. Uma resposta. Com a lavadura. Acaba de orar, começa a confusão. Quem já aconteceu isso? Acabou de orar uma por meio, meia confusão. Quem já aconteceu isso? É, porque eu estou da casa, gente. Um dia que eu tinha feito um almoço maravilhoso, eu cheguei lá. E não sei o que razão, eu roubei e confusão dos quadros. E lá em casa, ninguém pula no celular. E eu, com a cara fechada, com os meus braços, disse. Alguém ora aí. Ele é a igreja 1,94m. Lucas Davi, 1,82m. Silvio Daniel, 1,80m. Tanto braço que está saindo o sul. Eles com os meus braços dizem, eu não oro. Claudinha falou assim, irmãs e Soares, nós gostaríamos muito que o sacerdote da família abençoasse a família. Eu falei, se eu sou o sacerdote dessa família, alguém ora aí. Pensa que eu estou fazendo isso. Aí eu repitei minha filha, repitei 9 graus no olho, o olho com o olho. Com uma filha, um pouco especial, que me tirou o olho. Ô meu Deus, meu pai chegou aqui tão rebelde. Nós fomos com saudade dele, esperando ele para almoçar. Todo mundo, alegre que ele chegou, e saiu aqui criando essa confusão. Jesus, que é branca meu, porque senão eu não vou comer essa confusão. Aí, quando ela falou que eu estava rebelde, os meninos começaram a rir. E eu comecei a chorar. Eu estou rebelde mesmo. Ele vem cá todo mundo, me perdoa. Eu beijei meus filhos, pedi perdão, beijei meus filhos. Falei, vamos orar. E eu se falava, eu quero orar agora. Cláudio falou, eu vou orar. Eu falei, ninguém ora agora. Não é sua isso. Volta para casa para fazer as pazes. Tanta gente que iria abraçar a sua família, não pode abraçar mais. Você pode abraçar e não dá. Eu já levantei de noite, depois de deitado, que eu tinha que dormir sem beijar meus filhos. Levantei, fui lá, eles tudo avaleciam. Até hoje, gente, eles são tudo casados. Dois deles, toda vez que eu chego lá em casa, eles devem ser na minha cama, para me empolgar um deles e sacudir. Os deles que eu fazia, com Deus era de casa. De vez em quando, qualquer que eu não goste mais disso, eles chegam lá na minha cama, as costas vão lá, as costas vão lá, para dentro da igreja você. Todo mundo já teve filho adolescente que teve um pouco de vergonha na gente. Já teve filho assim. Quem já teve vergonha de ser pai e de sua mãe? Meus filhos, meus filhos, esse aí, quando ele tinha 13 anos, ele falava assim, paisão, me deixa aqui perto da escola, o senhor pode ir, eu vou restar perto. Não pode ir, não. Pai, pode deixar, hein? Aí, é o costume de beijar desde que vem. Ia beijando, isso aqui dentro do carro vem, pai. Ia beijando, acanhar, se eu gostei, você tá aqui, é cunha, não é? Beleza. Hoje, o Cílio é um executivo. Tá arrumando um grupo de empresários para ir para uma viagem na China. Onde ele me vê? Onde ele me vê? Pode estar na maior reunião. Tem ali gravado com o disco da amistância. Chega lá no meu dedo. E diz, gente, até meu pai. Valorize seu pai. Valorize seus pais. Troque. A retaliação pela reconciliação. Vamos alternar. Olha com mais vergonha e perseverança. Os ouvintes do senhor estão esperando sua oração. Você precisa Fazer a campanha dos 21 dias De oração Da corrente poderosa Não na igreja, sozinho Aleluia Sem ninguém saber Que você está orando O povo hoje está assim Nessa época da self E do narcisismo completo O cara joelha para o ar e vai na self Orando Então quando você bater a self Eu não tive nenhuma liga com as coisas E vou tirar a mão com ele, irmão Entendeu o que eu estou falando? Entendeu o que? Você precisa orar em secreto Seu pai que vem em secreto vai te reconvenciar Você nem conta para ninguém o que você está orando Você está orando Você está falando com o Senhor É sobre o seu ouvido espiritual É sobre a sua saúde É sobre a sua casa É sobre o seu casamento É sobre uma vitória É sobre uma fardeza É sobre o crescimento da igreja É sobre a conversão De gente que você ama O que você está falando com o Senhor Eu mandei um WhatsApp Para os Estados Unidos Antes do mundo O irmão me mandou um WhatsApp Do barulho no Curito Ali perto de Teofotone Respondou Desde janeiro A água acabou Um povo pobre Que não mora E eu mandei para ele uma pergunta Hoje de manhã Meu irmão Onde a gente pode furar um poço? Para ajudar uma comunidade pobre E ele me disse Pastor Geré Nós temos uma missionária Um assentamento Não tem água O diabo cortou uma banha Tem dia que não tem água Não tem água Não tem água Não tem água Se a gente furasse um poço lá A gente ia pensar O ar demais Mandei um WhatsApp Com uns amigos Nos Estados Unidos O Senhor Me devolveu chorando Dizendo Pastor Zan Eu estava vendo Os problemas Que aconteciam em Minas E eu falei Não posso aqui Sem fazer nada Falar Oh Deus Ele até falou Eu vou ligar Para o pastor Jeremias Para saber O que é Que a gente pode ajudar Quando chegou aqui Agora O Senhor falando Que foi um poço Isso é que é Resposta de oração E o certo O melhor disso É a gente entrar Naquilo que Deus quer fazer Como é Deus Eu orrei Deus Respondeu Que bobagem Irmãos Eu orrei Deus Me deu A honra De estar junto Com Ele O que Ele quer fazer Sem eu Sem você É verdade Isso aqui Sem anos Ele vai fazer Sem nós Sem anos Atrás Ele fez Sem nós Ele é Eterno Ele vai fazer Jesus Que a Bíblia Ele vai fazer Glória a Deus Você tem a honra De praticar Se você não Participar Perdei 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 Eles não querem Vender um bombom Na porta dele Você só vem aqui Fazer com ele Fica do outro lado Da porta Ela é universitária Aí quando eu saí Ela Pofa Atravessar Aí eu saí Do culto Atravessar Aí um dia Eu falei Para ela Menina Você solta Vem aqui Vender bombom Você não quer ver Correndo essa cara sua Não Ela disse Está por fora Eu já escutei Você pregar E posso te falar O que você pregou Na cara Mas eu tinha Posto uma coisa No coração Pelo menino Conta o bombom Você tem aí Ela disse Não sei não Eu não contei Eu dava 80 Eu tirei 900 reais Falei para ela Menina Toma aqui O que é isso Tapar o seu Ponto Aí disse Não pode 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 Você come Eles tudo Dá de presente Deus Não pode Não pode Nunca vi os olhos Daquela menina Brigada Você precisa Surpreender alguém De vez em quando Você compra Um saquinho de pão E leva Para sua sogra Que mora E leva Para o seu irmão E leva Para o irmão Da igreja Que mora Perto São vizinho Surpreenda alguém Surpreenda alguém Um ato de bondade Deus te vê Seu coração Te recompensa Aleluia Glória a Jesus A vida A vida Irmãos É muito breve A vida É muito breve Alguém Está fazendo Aniversário Casalmente Hoje Faz amanhã Ganhou o livro Entra na esforça Basta Basta lá Pegar Com o varão Foi o olho Coração E as cruz O que é o olho Vai no mundo Sem falar Com o amigo Levanta mais cedo Para orar Sem fazer O que está vendo Aprender Que sua oração É com Deus Não para fazer Tem gente Que não pode Fazer um negócio Que tem que contar Eu estava no monte Só se foi no monte Roberto Irmãos Presta atenção Quando você anda Você não precisa Fazer propaganda Diz a palavra De Deus Que os discípulos Estavam pregando Em Jerusalém Eles eram Analfabetos E os doutores Os intelectuais De Jerusalém Chegaram perto Deuses E falaram Vocês tiveram Por eles É só quem Teve com Jesus Que tem essa Com a vida Se você andar Perto de Jesus Você não faz Propaganda Você já ouviu isso Você entra no lugar O que você tem Você tem Uma frase O que você tem Você tem um brilho Diferente Ali você pode Falar De Jesus Você tem que dar glória A quem tem que dar glória Você não pode falar Não, muito obrigado Eu sou assim mesmo Isso é Deus Desde que eu nasci Eu sou assim Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos terminar Vamos dar um pouquinho Lê comigo Deus Deus não prometeu Dia sem dor E riso sem sofrimento Sol sem chuva Mas Ele prometeu Força para o dia Conforto para as lágrimas E luz E luz para o caminho Amém Vamos morrer Vamos morrer Eu quero o seu carro Vamos morrer Levanta suas duas mãos Apresenta ao senhor Sua gratidão Sua gratidão Por seu nome Sua vida Sua família Sua gratidão Se você é casado Solteiro Se você é pai Se não é pai Sua gratidão Se você tem uma empresa Se você trabalha Se está desempregado Dá glória a Deus Levanta suas mãos Ora em voz alta Dá glória a Deus Glória a Deus Boa Aleluia Jesus São Teto nome Deus Quero agradecer Se for A minha vida E a minha Quero agradecer Para o Senhor E a minha Agradecer Para o Senhor E a minha Agradecer Aleluia Aleluia Diz Hoje é o fundo da vitória Você que pode pedir Para colocar diante de Deus Sai do seu lugar E vem aqui voltar Dizendo Deus Eu vim aqui Eu preciso de vitória Nessa área É a conversão de alguém É na sua vida pessoal Sai do seu lugar Diz Deus Eu estou aqui Pedindo Vou chamar os nossos pastores Para ministrar sobre o povo de Deus Apresento diante de Deus Eu vim nesse grupo de Deus E vim para falar uma coisa com o Senhor Você vai chegando e vai falando com Deus É o Senhor que tem poder para ajudar Ele prometeu força Ele prometeu conforto Ele prometeu todos os nossos caminhos Ele prometeu o Espírito Santo O Senhor Senhor vai agora Estendendo as tuas mãos Sobre o povo Permite Deus Capaz de Deus Que é sério a todo E tem de tempo Já deu banho na alma Do teu servo Da tua vida Todo Atrago Todo levante Do inferno Que estava Contra ele E contra ela Caiu Por terra Nós temos pedido Que hoje mesmo O Senhor É um sinal Da graça Para todo Que é o sério E que já amanhã Comece a colher Frutos da boa mão Do Senhor Sobre a vida Mãe Espírito Santo Nós te agradecemos Por tudo que o Senhor Tem feito por nós Nós muitas vezes Reclamamos Amoramos Momentos difíceis Nos esquecemos O Senhor ainda tem Pouco muito fundo Amoramos 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 Amoramos